Olha, quem precisa emitir uma nota fiscal nos últimos dias tem enfrentado uma certa dificuldade, sabe por quê? A partir de agora os microempreendedores individuais devem adotar o novo procedimento administrativo para conseguir emitir a nota fiscal de serviços eletrônicas. Quem vai explicar melhor é a Rainha Mouzinho. Desde o dia 1º de setembro, os microempreendedores individuais de todo o país devem emitir a nota fiscal de serviços eletrônicas por meio do padrão nacional. A medida vale para microempresários que prestam serviços para pessoas jurídicas e devem reduzir a burocracia. A medida foi estabelecida pela Resolução 169 de 2022 do Comitê Gestor do Simples Nacional com o objetivo de facilitar o cumprimento das obrigações tributárias e tornar mais simples para os MEIs o procedimento de emissão de notas fiscais. Existem os emissores públicos de nota fiscal. A partir daí você pode fazer pelo celular ou pela própria web, existem as duas versões. E inclusive, a partir de agora, o acesso pode ser feito pelo GOV. Com a mesma senha do GOV, para quem é representante de uma empresa MEI e tem um acesso que é prata ou ouro, ele tem a facilidade de não precisar criar uma nova senha ou um novo acesso. Com o acesso do GOV, ele vai lá no sistema de emissão nota fiscal e emite de forma mais prática a sua nota fiscal. Outra facilidade é que existe a emissão de nota simplificada. Então, com apenas três informações, o MEI pode emitir nota fiscal. Outra facilidade é que se as prefeituras aderirem a esse processo, empresas que não fazem parte do MEI, mas que fazem parte de outros portos, como ME e EMP, também vão poder acessar a esse sistema e emitir suas notas fiscais. Ao aderir ao MEI, o empreendedor sai da informalidade e obtém assim uma série de vantagens, como tributação reduzida, linhas de créditos especiais e ainda direitos previdenciários. A emissão de nota fiscal, por si só, é uma segurança para a empresa, tanto para quem está prestando serviço, como para quem está recebendo, porque é um documento fiscal, é um documento hoje obrigatório na prestação de serviço. A empresa sai da informalidade, da ilegalidade, então não corre risco de ter uma fiscalização e ter um problema, que isso é um processo recorrente. Tem acesso a benefícios do INSS, a partir do momento que você paga todo mês aquela contribuição do MEI, isso vai para o INSS também, então você pode ter acesso a esses benefícios. E pode, inclusive, ir ao banco, ter acesso a crédito, acesso a finanças, porque hoje a gente sabe, muitas empresas passam por dificuldade, às vezes não tem um capital de giro, às vezes não tem como investir na empresa, melhorar a estrutura física, trazer um sistema para a empresa, e através do crédito isso vai ser possível. Então são vários os benefícios hoje para quem se formaliza como MEI. Nos últimos dias, com a mudança, os usuários têm encontrado problemas para emitir a nota, mas segundo esta consultora, a dificuldade é momentânea. Nós entendemos que isso é uma questão momentânea. Toda mudança gera esse tipo de desconforto, né? São os primeiros dias dessa obrigatoriedade da emissão de nota fiscal, então todo mundo está querendo acessar, todo mundo está querendo entender como é que funciona esse processo, mas a gente entende que com o passar dos dias, isso se torna mais fácil, mais ágil, e as pessoas não passem por tantos problemas como estão passando agora. Bom, a tendência é que o sistema normalize todo o procedimento.